E seja muito bem-vindo ao MVCast, o podcast da Alta Performance, eu sou o Clito Querubim, empresário, mentor, e hoje a gente tá aqui pra bater um papo poderoso sobre como você vai desenvolver uma mentalidade pra você ser aprovado num concurso público, melhorar sua vida pessoal, melhorar seus relacionamentos, e com isso, gerar muito mais resultado. Então, Kenneth, se apresenta aí pra galera. Fala pessoal, tudo bem? Bom, vocês já me conhecem, eu sou o Kenneth, sou estrategista aí da MV4, e hoje nós temos um convidado muito especial, hoje a gente vai falar de mentalidade, concurso público, e nada mais, nada menos de fazer um convite pro Thiago Lucian, seja muito bem-vindo. O Thiago Lucian, ele é oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, ele é mentor de concurso público, escritor, e criador da tribo Chivunk, e do canal Dicas de Bombeiro. Ele vai trazer aí dicas do que que é ter uma mentalidade, e de alguém que realmente já passou num concurso, e viveu toda essa experiência, ele vai contar aí pra nós. Seja muito bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, é uma grande satisfação, uma grande honra, estar aqui com os amigos, e poder compartilhar um pouco mais de informação com essa galera aí, que tá buscando uma aprovação no concurso público. Top demais. O que que a galera pode esperar desse podcast aqui? A gente tá ao vivo no Instagram também, fala aí o que que a galera pode esperar. A galera pode esperar muita informação, muito conteúdo, e principalmente entender qual que é a mentalidade adequada pra ser aprovado num concurso público. Eu acho que é isso que é o principal diferencial, é entender a mentalidade, entender o ambiente, e o poder que isso tem pra transformar a vida das pessoas. É que eu, como eu sempre falo, Thiago, não... Se a pessoa, ela quer ter resultado na vida, ela tem que entender que 95% do sucesso é mentalidade, em qualquer área, é empreender, é passar num concurso público, é melhorar o relacionamento, é 95% da mentalidade, e 5% da estratégia. Sem os 95% não tem sucesso, e sem os 5% não tem sucesso também. Então, quando você tem os 5% da estratégia de é o como fazer, e os 95% da mentalidade, que é você ser resiliente, ser persistente, ser disciplinado, você consegue alcançar qualquer resultado que você deseja. Eu concordo plenamente, Cleiton, e não só concordo, como no meu livro, nesse livro aqui, concurso público com a mentalidade adequada ao resultado é só questão de tempo, nesse livro aqui, metade dele é só mentalidade. É só entender o que eu preciso fazer, qual é a mentalidade que eu preciso ter pra ser aprovado. O resto é técnica, o resto é estratégia. Mas, mais da metade dele é só trabalhando mentalidade pra ser aprovado. Top demais. Olha só, e eu vejo muito, Thiago, eu já estudei também pra passar em concurso, né, e no início a gente foca muito na técnica. As pessoas falam, não, porque você tem que estudar X horas, você tem que comprar tal curso, tem que fazer XYZ. Só que, na metade desse estudo, eu comecei realmente a ver que, se eu não tiver mentalidade, eu não consigo estudar. Se eu não tiver mentalidade, eu não consigo dedicar o tempo necessário. E eu faço a pergunta pra ti hoje, eu sei que você já atende diversas pessoas, né, tem muitos seguidores, atinge muitas pessoas diariamente, né, no seu perfil, seja no YouTube, no Instagram. E o que você observa? Você vê que as pessoas, quando elas começam a entrar no concurso, elas já começam buscando técnica, e aí, ao longo do percurso, elas vão vendo que precisa de mentalidade, como que é essa questão? Exatamente, Kennedy, a maioria das pessoas começa querendo aprender a fórmula mágica. Qual que é a fórmula mágica que eu preciso ter pra passar no concurso? Sendo que, na verdade, a gente precisa fazer essa desconstrução. Então, eu sempre trabalho, primeiro, a mentalidade da pessoa, eu tento colocar alguns valores diferentes, quebrar algumas chaves, alguns bloqueios, pra que, então, ela consiga entender, e aí, depois, sim, ela consiga avançar na técnica. Eu diria que existem três caminhos, três principais caminhos pra você conseguir um bom resultado. O primeiro deles é estar conectado à fonte. O que é a fonte? Deus. Essa é, talvez, a parte mais importante da conexão que você precisa ter pra ter um bom resultado. A segunda delas, estar conectado com as pessoas. As pessoas certas é que vão te fornecer o acesso a esse resultado. E a terceira, e menos relevante, mas ainda assim essencial, é você ter as ferramentas certas. E quem vai fornecer são as pessoas certas. E como você vai conseguir se manter no processo com a primeira delas, que é a fonte, que é Deus. Uau. Oi, Thiago. Cara, eu... 200% isso aí que você tá falando. Eu acredito que... A gente tá aqui é um milagre, né? A gente tá aqui é um milagre. Com certeza. É muita coincidência, né? A pessoa fala, ah, mas eu não acredito em Deus, não acredito na existência. Então, as probabilidades de você ter tanta coincidência pra gente estar aqui hoje, seria mais fácil a gente pegar 2 bilhões de letras, jogar pra cima e sair um livro. É mais... E seria mais fácil isso acontecer do que a gente olhar pra... Como as coisas são tão perfeitas e ter tanta coincidência pra gente estar aqui. Como funciona o nosso corpo, como as coisas estão organizadas. Então, eu acredito demais que, sem Deus, esquece alta performance, esquece você ter resultado na vida, esquece você ter uma empresa próspera, esquece você ser feliz. Então, se você colocar Deus, provérbios falam isso. Consegue seus planos a Deus e eles serão bem-sucedidos. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, assim, a gente... Já vai pro conteúdo, mas eu quero conhecer tua história, irmão. Eu sou teu amigo, você já contou um pouco pra mim, mas pro pessoal, assim... Quem que é o Thiago? Como é que foi esse negócio aí de se tornar militar? Eu fui militar também, então a gente se conecta nesse ponto da história. Como é que surgiu isso no teu coração? Eu fui o meu pai. Meu pai falou pra mim, assim, um dia. Cara, se você quer ter segurança na vida, você precisa passar num concurso público. E aí, eu lá, com meus 14 anos, eu comecei a procurar o que dava pra fazer de concurso público. Com 14 anos, você tem opções das Forças Armadas. Marinha, Exército Aeronáutico. E foi isso que eu... Lá começou o meu sonho de me tornar militar. E como é que foi pra você, irmão? Você vem de família de militar? Como é que é isso? Na verdade, no meu caso, foi exatamente o contrário. Porque o meu pai sempre quis que um dos filhos dele, ou pelo menos algum, fosse militar. E por tanto ele querer isso, tanto eu quanto meu irmão mais velho, nós dois queríamos distância disso, talvez por essa imposição. Mas aí, quando eu tava na faculdade, quase terminando a faculdade, eu tinha um amigo, um colega de faculdade, um grande amigo, que o pai dele era bombeiro. Ele era o comandante do corpo de bombeiros da minha cidade. E eu passei muito tempo na casa dele. Como a gente era amigo, ele morava dentro do quartel, ao lado do quartel. E então eu fui conhecendo um pouco melhor a carreira. Mas ainda assim, não era algo que me chamava tanta atenção, porque eu já tinha toda uma estrutura montada. Eu ia ser professor. No final das contas, eu voltei a ser professor. Mas eu já tinha uma estrutura planejada, minha mãe é professora, minhas tias são professoras, então eu já tinha a minha ideia. Fazer educação física, fazer um mestrado, fazer um doutorado e ser professor universitário. Esse caminho é que eu tava trilhando. Mas aí, chegou um certo momento em que abriu o concurso aqui pra Santa Catarina. E esse meu amigo, ele falou o seguinte, Tiago, tá aberto o concurso, você não quer fazer? Não quer aproveitar e fazer o concurso? Talvez seja uma forma de você começar a ter sua independência maior. E aí, no momento, eu falei que não. Falei, acho que não, cara. Não é o momento. Mas aí, eu cheguei em casa e eu refleti sobre aquilo. E aí, eu pensei, eu vou dar uma olhada no edital. Não custa. Tá aberto o edital, vamos ver. Quem sabe seja isso. Quem sabe seja de uma forma interessante. E aí, quando eu comecei a ler o edital, começou a me chamar a atenção. Aquela vontade de ter independência, de sair de casa, de poder fazer as minhas coisas da forma que eu achava mais adequada. E aí, então, eu comecei a me preparar. Falei, não, vou fazer isso aí. Vou estudar. Vou estudar e vou passar. E comecei a me dedicar a procurar conteúdo, procurar material com uma grande dificuldade. E depois, essa foi uma das razões que me fez criar a tribo Chivun, que escrevei esse livro. Porque eu passei por muita dificuldade e contratei professores particulares. Fiz tudo o que eu pude para passar. Deu certo. Isso foi em final de 2011, início de 2012. E aí, acabei ingressando na carreira de praças do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Durante o ano de 2012 todo, eu fiquei no curso de formação. E aí, você já foi militar, sabe muito bem. Não tem como fazer outra coisa enquanto está tendo curso de formação. A tua vida, ela é exclusivamente focada naquilo. E aí, eu fui conhecendo a carreira de oficiais também, durante esse processo. E eu já comecei a me chamar a atenção. Mas aquilo, para mim, era algo muito distante. Eu pensava, meu Deus, ser oficial é algo muito distante da minha realidade. Eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir chegar lá. É algo muito longe, é muito difícil. Eu tenho dificuldade em exatas. A prova de oficial é 50% exatas. Matemática, física, química, derivada, integral. É conteúdo complexo. E eu não fazia ideia. Eu já tinha ido para a educação física para fugir um pouco das exatas. Então, eu achava aquilo impossível. Mas eu tinha aquela chama queimando. E eu pensei, não, eu vou fazer isso aí. Eu vou passar. Eu vou conseguir. E aí, eu fiz a primeira prova, em 2013. Não consegui, fui mal. Estudei um monte, mas de jeito errado. Fora do ambiente, sozinho. Tentando buscar fazer as coisas da minha forma. Acabei não tendo um bom resultado. Tive um resultado ruim. Pior até do que se eu talvez não tivesse estudado. Mas aí, eu percebi que eu tinha que mudar alguma coisa. Eu precisava mudar a minha mentalidade. Eu precisava procurar as pessoas certas e as ferramentas certas. Eu precisava me conectar com as pessoas certas, com as ferramentas certas, para eu ter um bom resultado. E aí, foi o que eu fiz. Eu busquei ambiente. E hoje, está muito na moda falar que a gente é a média das cinco pessoas que a gente mais convive. Só que, lá atrás, na Bíblia, em Provérbios, já diz o seguinte. Aquele que anda com os sábios, sábio se tornará. Mas o companheiro dos tolos se dará mal. E assim, isso é a maior realidade. O que eu fiz? Eu procurei um ambiente. Eu precisava estar num ambiente que eu tinha que me conectar com as pessoas. Naquela época, não existia nem um cursinho EAD à distância. Era só presencial. E isso só tinha em Florianópolis. Eu estava morando em Palmas, no Paraná. Trabalhando em Abelardo Luz. E eu tinha que ir para Florianópolis. Como é que eu ia fazer isso? Como é que eu ia estar naquele lugar? Com as pessoas que... Naquele cursinho que mais aprovava. Com as pessoas que estavam naquela pegada. O que eu fiz? Tentei transferência. Tentei transferência para o litoral. Não consegui. Consegui uma transferência para Chapecó. Bom, pensei. Melhor Chapecó, que tem um pouco mais de estrutura do que eu estar aqui, que eu não tenho estrutura nenhuma. Vou para lá. Vim para Chapecó. Cheguei aqui. Comecei a fazer um cursinho pré-vestibular. Com o pessoal que estava estudando para Medicina. Nada a ver. Mas tinha algumas disciplinas que coincidiam. Então, eu falei. Vou entrar nesse ambiente. E aí, fiquei ali alguns meses. Menos de quatro meses. Surgiu uma oportunidade. Do nada. Vaga para Florianópolis. Eu estava há quatro meses de Chapecó. Apareceu uma vaga. E isso era muito raro. Porque eu era moderno. E é raro moderno conseguir ir para a capital. Cara, deu tudo certo. Em dois dias saiu a minha transferência. Eu fui para Floripa. Cheguei em Florianópolis. Não conhecia nada. Não conhecia ninguém. Estava lá. Não conhecia a cidade. Então, estava perdido. Fiquei alojado no quartel. Duas semanas até achar um apartamento. Deixei a Gabi aqui em Chapecó. E fui sozinho. E aí, peguei uma mala. Enchi o carro e fui para lá. Aí, quando eu estava lá. Eu fui atrás desse ambiente. Cheguei nesse ambiente. Não tinha vaga disponível. Estavam fechadas as turmas. E eu falei. Não. Então, eu vou esperar um pouco. Esperei algum tempinho. E aí, logo que abriu a vaga. Eu fui para lá. E aí, aquilo ali. Eu estar naquele ambiente com aquelas pessoas que estavam já um bom tempo estudando. Que estavam sempre indo muito bem nos simulados. Aquela áurea. Aquela frequência me levou para outro nível. E aí, assim foi. Continuei ali estudando. Me dedicando. Até que, em 2015, saiu o edital. E aí, eu falei. Eu vou passar nesse concurso. Eu preciso passar. Eu estou fazendo tudo que eu posso fazer para passar. E aí, eu fiz a prova. Eu esperava que fossem duas turmas o concurso. O concurso fosse duas turmas como tinha sido acontecido em 2013. Porém, foi uma turma só de 15. E aí, eu falei. Pô, está um pouco mais difícil. Mas, no fundo, eu sempre acreditei que seriam duas turmas. Não sei porquê. Mesmo antes de sair o edital. Eu falava, vai ser duas turmas. Vai ser duas turmas. E eu acho que isso está muito relacionado à fé. Eu acreditava que ia ser. Saiu o edital uma turma só. Aí, eu pensei. Lascou. Mas, vamos para cima. Fiz a prova. Fiz o concurso. Saiu o resultado. Fiquei em 24º. Eram 15 vagas. Não fiquei na primeira turma. E não tinha a segunda turma. Mas, algo dentro de mim dizia. Vai ter duas turmas. Eles vão chamar mais uma turma. Acredite, se quiser. Um ano depois, eles chamaram a segunda turma. E aí, eu estava dentro. Estava dentro das vagas. E aí, comecei o CFO. E aí, fiz o curso de oficiais. Me formei em 2019. E aí, voltei para Chapecó. Para ficar mais próximo da família. Tanto da minha família, quanto da família da minha esposa. A gente veio para cá. E aí, desde então, eu comecei a falar sobre concurso público. Porque existia uma demanda reprimida muito grande. As pessoas queriam saber como que é o Corpo de Bombeiros. Como que as coisas funcionam. O que que tem lá dentro. Como é que é o Corpo de Bombeiros. Como é que faz para passar. E aí, comecei a falar isso espontaneamente. E aos poucos, as coisas foram acontecendo. A gente criou a tribo Chivunc. E hoje, estamos aí com uma galera na pegada. Naquele ambiente propício. Buscando essa frequência aí para aprovação. Top demais. Muito bom. E eu vejo você comentando, né? E falando muito do ambiente. E eu quero até ouvir de vocês. Eu vejo muitas pessoas falando assim. Ah, eu vou estudar para um concurso. Eu quero entrar no ramo de empreendedor. Algo assim. Mas diz assim. Não, eu vou me afastar das pessoas. E vou focar só eu sozinho. O que que vocês acham sobre isso? Cleiton. Depois o Thiago. O que que vocês acham sobre isso? A pessoa que quer fazer tudo sozinho. Ninguém vê esse ambiente. É impossível. Você não vai conhecer. Olha, eu vou falar com você. Você não vai ver ninguém prosperando que não está no ambiente certo. É por isso que você olha para várias pessoas que tem menos potencial que você. E essa pessoa consegue gerar mais resultado. Eu tenho certeza que ela está no ambiente correto. Até como o nosso papo está indo aqui para o militarismo. Eu compartilhei com vocês. Fiquei dois anos em um Pelopes. Que é um pelotão de operações especiais. E algumas unidades do exército tem esse Pelopes. Que é onde tem os militares. Ali são todos militares profissionais. Tem mais tempo de tropa. E eles são mais preparados. Então ele tem algumas disciplinas táticas que fazem ele estar apto para o combate. Então o primeiro pelotão que é acionado dentro de qualquer unidade é o Pelopes. É o Pelotão de Operações Especiais. E a gente faz umas coisas muito bizarras. Hoje eu olho assim no conforto. Eu adoro o concreto. As pessoas falam aqui. Ah, vamos acampar. Eu falo, quer acampar, mano? Eu já paguei minha cota. Eu gosto de concreto. Eu quero ar-condicionado. Porque a gente faz muito esse tipo de exercício de campo. E aí a gente acaba associando a trabalho, né? Não é mais prazer. E o que eu via acontecer dentro do Pelopes? Eu via caras passando dois, três dias sem dormir. Praticamente sem dormir. Privação de sono extrema. E aí você vai estudar os livros. Não, não tem como. Pouca água. Pouca comida. Mais de 30 quilos de equipamento. E o cara lá fazendo a parada acontecer. Você olhando de fora, você fala, meu Deus, isso aqui é sobre-humano. Não tem como isso acontecer. Só que, se você pegar qualquer pessoa e colocar elas andando uns três meses com esses caras, ele vai fazer isso e vai achar normal. Por quê? Porque o ambiente te molda. O ambiente te molda. Eu sempre gosto de usar o exemplo. O ambiente, ele traz tanta potência pra gente que... Imagina assim, ó. O ambiente faz você ter padrão de comportamento. Que são suas crenças. É a forma que você vê o mundo. Os padrões de comportamento fazem você ter ação. E as ações geram os resultados. Então, se você quer ser um empreendedor bem-sucedido, você tem que estar num ambiente que é favorável você construir negócios. Que são pessoas que estão falando de negócios. São pessoas que estão construindo negócios. Automaticamente, você vai olhar pras ações que elas têm. Você vai falar, nossa, é normal construir um negócio. É normal fazer 100 mil reais por mês. É normal faturar um milhão de reais por mês. E logo, você vai estar tendo ações parecidas. E o resultado vai ser parecido. Vai ser semelhante. Mesma coisa num concurso público. Só que eu percebi o quê? Que era uma coisa que eu não considerava. Então, lá quando eu era sargento do exército, eu ficava estudando empreendedorismo. Só que eu não estava num ambiente, velho. Então, eu não conseguia gerar o resultado porque eu não estava num ambiente. Eu não tinha nenhuma prova. Porque o resultado de outras pessoas forma a crença em você. E essa crença faz virar um fato. Então, você acreditou durante um tempo, Tiago, que você ia ser oficial. Essa crença virou um fato. Hoje, você é um oficial do Corpo de Bombeiros. Você é o primeiro tenente do Corpo de Bombeiros. Então, eu percebi, opa, tem uma chave aí. Eu falo que é uma das chaves da alta performance. É você escolher os ambientes de forma intencional. Ambientes que sejam conectados com o estilo de vida que você quer levar. Vou dar um exemplo. Se imagine que a gente seja levado agora para a Antártida. Antártida? Antártica? Antártida. Antártica é a cerveja. É, Antártida. Então, imagine agora que a gente é levado para a Antártida. Frio. Frio. O que você estaria fazendo? O que você estaria fazendo, Tiago? Cara, eu estaria tentando me esquentar de alguma forma aí. Tentando se esquentar, tu? Achando pessoas que têm abrigo e me conectando. Show. Vamos procurar a pessoa lá, né? Sim. Mas então, só o simples fato de você se imaginar sendo levado para um ambiente inóspido, que é a Antártida. Você já estaria fazendo um abrigo, tentando se esquentar. E por que você não está fazendo isso agora? Por que você não está tendo esse comportamento agora? Porque o ambiente aqui, você está numa cadeira confortável. A gente tem ar-condicionado, tem café, tem água. A gente não precisa. Então, o ambiente exerce uma potência sobre você. Se você está no ambiente certo, é normal você ter comportamento. Então, as pessoas de alta performance, elas não usam esse negócio chamado de força de vontade. Elas criam um ambiente que é favorável a gerar resultado. Se eu quero me tornar um empreendedor, eu construo um ambiente que fique favorável ao que o empreendedor tenha resultado. Se eu quero passar no concurso público, eu crio um ambiente que seja favorável a passar no concurso público. E aí, logo eu tenho resultado. Então, essa minha visão é que o ambiente é mais poderoso que a própria técnica. Eu pego um cara que não tem técnica nenhuma e jogo ele no ambiente, logo ele domina a técnica e faz a parada acontecer. Eu concordo plenamente, Clayton. Ninguém vence o ambiente. Pense comigo, você está conectado com pessoas que estão querendo um resultado. E aí, automaticamente, você acaba indo para aquele caminho. Fisiologicamente, o nosso cérebro é muito parecido. O teu, Kennedy, o teu, Clayton, o meu. O nosso cérebro é muito parecido. Então, qual que é a diferença? Se o cérebro é parecido, tem a genética, mas tem um fator que é muito mais importante, que é o ambiente. O ambiente é o que vai fazer, os estímulos que vão ser solicitados ao nosso cérebro é o que vai fazer ele desenvolver e vai fazer ele alcançar esses resultados. E isso acontece em qualquer lugar. Eu contextualizo isso com uma história. Eu fiz o curso de mergulhador autônomo do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. E esse curso, ele é o curso mais difícil dos corpos de bombeiros, porque ele é um curso realmente que exige muita capacidade psicológica, muito mais que física, porque você está exposto em um ambiente em que você vai ficar submerso, talvez a 10, a 20, a 30 metros de profundidade, com visibilidade zero, e você, com uma quantidade limitada de ar, e você está ali buscando um corpo. Porque esse que é o objetivo do mergulho de resgate, é buscar, normalmente, uma vítima que já está em óbito. Pensa a tua preparação psicológica que você precisa ter para isso. E aí você começa esse curso, você inicia esse processo. Naquele ambiente, ele trabalha muito essa questão psicológica, porque se você não estiver bem capacitado psicologicamente, você desiste. E acontece com algumas pessoas. Mas a maioria delas, apesar de ter níveis diferentes, as pessoas começam o curso, cada uma num nível. Cada um num nível físico e psicológico. E dentro de duas semanas acontece algo mágico. Aquelas pessoas, elas começam a ter os mesmos comportamentos, porque todos os dias tem provas, todos os dias tem desafios. E se elas não estiverem conectadas com aquele ambiente, elas vão ficar para trás. Então, tudo conduz para que essas pessoas andem no mesmo caminho. E isso faz com que elas consigam ter aprovação todos os dias naquelas provas, naqueles resultados. E ao final do curso, elas tenham aquele resultado final, que é a aprovação no curso de mergulhador autônomo. Isso faz muita diferença. O ambiente é que conduz as pessoas para aquilo. Isso é incrível. E, Tiago, deixa eu pedir uma coisa para você. Na parte do concurso, eu vejo muitas pessoas falando, a gente falou de ambiente, de mentalidade. Mas também existe o ambiente de local de estudo. O ambiente é onde a pessoa vai... Eu creio que você trabalha isso com as pessoas, mas que dicas que você daria para alguém que quer estudar, só que, por exemplo, vai começar a estudar e aí se distrai. Ou vai... Acontece X coisa. O que você dá de dica hoje para quem está na tribo, para quem está junto com você nessa pegada? O ambiente de estudos, ele é como se fosse o teu templo. É ali que você tem que estar conectado consigo, conectado com a sua força superior e com o teu material. E ponto. Mais nada. Então, se você está acostumado a querer estudar com o celular do lado, mexendo o tempo todo no Instagram, você não vai passar. Você não vai passar. Você não vai conseguir. Não adianta. Você precisa estar ali conectado com o teu ambiente. Tirar todas as distrações daquele local. Ache um lugar específico, um cantinho da tua casa, em que você consiga fechar a porta e deixe aquele ambiente limpo. Não deixe carregado de energia, carregado de coisas desnecessárias. Deixe limpo com o teu material, com o teu cronograma de estudos, com aquilo que você precisa fazer naquele dia. E aí, todos os dias, você vai saber exatamente o que tem que fazer. E a principal coisa é, mantenha o teu foco. Se você precisa parar de tempos em tempos, e o que é recomendado, a cada 50 minutos, você fazer uma pausa de 5 minutos, faça isso. Pause aqueles minutos, vá tomar uma água, vá no banheiro, retorne. E o celular, se você não consegue se controlar, que hoje é um problema muito grande, desliga o celular ou deixa ele no modo avião, coloca lá na gaveta do banheiro, na gaveta da cozinha, e deixa lá durante o teu momento de estudos. Isso vai fazer muita diferença. Por quê? A maioria das pessoas hoje, elas estão querendo estudar, querendo passar no concurso, ao mesmo tempo elas estão querendo fazer uma faculdade, fazer isso, fazer aquilo, empreender, fazer mil coisas e não fazem nada direito. Nós, seres humanos, não somos seres multitarefa. Nós somos, a gente faz uma tarefa de cada vez, e a gente precisa ter isso muito bem claro para poder passar no concurso público. Se o meu objetivo agora é passar no concurso, beleza, eu tenho que trabalhar, eu tenho filho para cuidar, você não é nenhum alienígena. Todo mundo, muita gente tem essas mesmas questões. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldades. A gente sempre acha que o nosso problema é maior que o dos outros, mas na verdade não é. As pessoas, todas elas, têm seus problemas e vão ter que resolver. E aí, se você está estudando concurso público, você precisa ter foco, concentrar naquilo que você tem que fazer, ter um ambiente muito bem organizado, e isso vai fazer muita diferença no teu resultado. Uau! E deixa eu te pedir uma coisa, a gente falou do ambiente, falamos nessa questão de comunidade, e eu quero entender um pouco mais sobre essa tribo, a tribo Shivunk. Por que você criou ela? Qual que é o objetivo? E o que as pessoas que estão buscando passar no concurso, o que elas teriam de benefício com a tribo hoje? A tribo Shivunk surgiu há algum tempo, ela começou lá em meados de 2020, quando eu comecei a falar sobre concurso público. Ô Thiago, segura no ponto aí. Eu explico o que é Shivunk pra essa galera, essa paisanaria aí não sabe o que é Shivunk, mano. Boa, boa, Cleiton. Eu uso, eu costumo usar um exemplo pra fazer uma pergunta pra você me dizer, você vai explicar o que é Shivunk apenas me respondendo ela. Kennedy, vou fazer pra ti essa pergunta agora, se você tivesse que levantar agora aqui, aqui mesmo, 200 quilos, você conseguiria levantar? Hum, acho que não. Eu acho que não também, boa resposta. Agora eu vou te fazer essa pergunta de uma forma diferente. Kennedy, a tua mãe está aqui agora e ela tá embaixo desses 200 quilos, porque era uma estante que caiu em cima dela. Você acha que você conseguiria levantar? Agora, com certeza. É isso que é Shivunk. Eu tô até arrepiado aqui pra falar sobre isso. É isso que é Shivunk. Shivunk é uma palavra muito usada no meio militar, que é usada pra dar, é você dar além de 100%, é você dar mais do que você pode. É você fazer mais do que aquilo que você já tá acostumado a fazer. Fazer sempre um pouco mais. Não é 100%, é 130%. Shivunk é dar 130%. É isso que significa. Então eu quis trazer essa palavra pra tribo, porque ela representa o que a gente faz. A gente dá mais. Eu costumo dizer que eu fiz um pacto comigo mesmo e com Deus, em que eu não me permito mais me economizar. A energia, quando eu tô conectado à fonte, eu tenho energia o tempo todo, eu tenho energia plena, só preciso dormir um pouquinho. Eu tô com meu filho pequeno agora, oito dias hoje, eu tô dormindo poucas horas. Eu tô acordando várias vezes à noite, eu e a Gabi a gente tá passando por esse processo, mas a gente tá aqui. A gente tá aqui e tá com energia. E aí, por quê? Porque a fonte tá fornecendo energia. Então não tem razão pra se economizar. A gente precisa fazer o nosso melhor. A gente precisa dar o nosso melhor. E tem tudo a ver com a tribo. Uau. Agora eu entendi. Shivunk é... Isso é despertar o herói que tem dentro de você. Você vai perceber que não tem nenhum empresário, não tem nenhuma pessoa que passa no concurso público, aquela pessoa que ela fica sempre justificando o porquê que ela não consegue. Ah, mas eu tenho dois filhos, um cachorro, um periquito, eu trabalho, eu pego ônibus. E aí? Foda-se. Se você não despertar esse herói que todo mundo tem dentro, que é o cara que é autorresponsável, em algum nível você tem a capacidade de fazer alguma coisa pra isso mudar. Mas você não vai ver ninguém que tem alta performance, que gera resultado, que é aquela pessoa que ela fica sempre justificando. A vítima, né? Ah, é porque o meu marido não deixa, é porque o meu sócio não me ajuda, é porque o colaborador, é porque eu não tenho lugar pra estudar. Esse cara, você nunca vai ver esse cara tendo resultado na vida. Não existe nenhuma vítima bem sucedida. Não existe. Benjamin Franklin diria o seguinte. Faça de você mesmo um cordeiro e os lobos te comerão vivo. E esse é o papel da vítima. É se fazer, se colocar na posição de ovelha. E aí, se você fizer isso, a tua vida, ela tá fadada ao fracasso. Porque você vai estar sempre achando uma desculpa. E aquela máxima de que quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada, é a realidade. E a gente tem isso naturalmente. Mesmo que a gente monitore, que a gente trabalhe a nossa mentalidade, vez ou outra a gente se pega reclamando, se pega se colocando em posição de vítima. E aí, o que a gente precisa fazer? Imediatamente cortar aquilo. O pensamento veio, bloqueia o pensamento e já pensa numa coisa positiva, já pensa numa solução. Ao invés de enxergar os problemas, enxergar as soluções. E o concurso público é uma área que exige muito esforço, exige um certo tempo, exige um amadurecimento. E se você não tiver essa posição de protagonista ao invés de vítima, você não vai passar. Eu conheci muitas pessoas que começaram a estudar bem antes de mim, lá atrás, e estão até hoje estudando. Isso já faz muitos anos. Por quê? Porque essas pessoas, elas não assumem a responsabilidade. Elas colocam a responsabilidade nos outros. Eu quero ter o melhor professor, eu quero ter o melhor mentor, eu quero ter o melhor fulano. Só que eu não assumo a minha responsabilidade. Como que eu vou passar dessa forma? Não tem como. Eu preciso assumir a responsabilidade. E aí, fazendo o quê? Cortando a posição de vítima e assumindo a responsabilidade por tudo que acontece comigo. Eu faço. Se não deu certo, eu faço de outro jeito. Se não deu certo, eu faço mais uma vez. Eu faço de novo até dar certo. Algo que vai mudar a tua vida. Você vai ficar sete dias sem reclamar de nada. Faz o seguinte. Pega uma pessoa que você ama aí. Faz isso, de verdade. Aposta com ela. Cem reais pra cada vez que você reclamar de alguma coisa. Se você perder muito dinheiro, é porque você tá sendo muito vítima. Você tá sendo muito merda em relação à vida. Faz isso. Durante sete dias e manda um direct pra mim falando o que aconteceu com você. Você vai construir um poder pessoal e você vai ver quanto que a vida vai recompensar você, porque a palavra reclamação, a vítima sempre tá reclamando. A palavra clamar é pedir. Reclamar é pedir duas vezes. Então, toda vez que você fala, nossa, isso aqui é uma merda. Você tá pedindo duas vezes. Nossa, eu não consigo passar. Tá pedindo duas vezes. Nossa, meu funcionário me ajuda. Tá pedindo duas vezes. Então, a reclamação é pedir duas vezes. Quarta reclamação da tua vida pra você ver se você não começa a prosperar. Uau. Chave poderosa aí. Isso aí é poderoso demais, cara. Com certeza. Fala da tribo. Não falou da tribo. Você quer que eu vá... Você tem que se ligar aqui. O que dá. Perfeito. Chivunk é o cara ali que tá lá, dá 200%. Então, você tá lá de boa. Viu, Kennedy? Eu vou dar pra você falar. Chivunk, mano. Isso aí. Já vai. Espreme todo aquele... Aquela laranja ali até o talo. E aí, então, 2020 começou a tribo Chivunk, que é um ambiente pras pessoas... Exatamente. É um ambiente propício. É um ambiente que favorece as pessoas a buscar. Todo mundo tá na mesma vibração, na mesma frequência, buscando o resultado, que é a aprovação nos concursos do Corpo de Bombeiros, tanto pra praça quanto pra oficial. E essa galera, eles estão nessa pegada porque existe um balizamento entre eles mesmos. Um puxa o outro. Um tá com resultado, o outro olha assim. É aquela competição saudável. É a mesma competição que eu busquei lá atrás, quando eu fui pro cursinho, que eu queria estar naquele ambiente. Eu olhava pra algumas pessoas que estavam tirando nove nos simulados, nove e meio. Eu olhava e falava, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero ficar igual a esse cara. É a mesma coisa na tribo. Tem pessoas em níveis diferentes, alguns entrando agora, alguns já estão há um tempo, e esse pessoal tá buscando esse resultado. Então, a tribo é isso. É. Tá nesse ambiente conectado e buscando o tempo todo ter um bom resultado. Top. Muito bom. E Tiago, me diz uma coisa, eu vejo muitas pessoas buscando dicas, por exemplo, de questão de concentração, dicas na questão de, até mesmo de qual livro estudar e tudo mais. Eu vi que você é escritor, você fez esse livro, e o que você recomendaria dentro do teu livro hoje, se tu pudesse colocar ali três, quatro coisas que tem hoje no teu livro, que você já colocou porque pra você faria muito sentido. Você disse que um tempo atrás não tinha muito, não tinha essa questão de material pra estudar, não tinha tudo isso. O que que tem hoje no teu livro aí, três, quatro coisas que vai ajudar a pessoa a passar nesses concursos? O livro, pra mim, é a ferramenta mais acessível e com mais conhecimento que se tem disponível. Por quê? Por 60 reais, você compra um livro. 60, 50, 100 reais. Você compra um conhecimento de anos, talvez da vida toda de uma pessoa. E isso, você consegue acessar aquela pessoa, você entra dentro do coração da pessoa e consegue pegar todo esse conhecimento, certo? Então não tem porquê não investir em livros. Nós temos que ter essa mente aberta. Eu falo muito sobre leitura, porque a leitura mudou a minha vida e a leitura muda a vida de quem quiser que ela mude. Basta você ter, você estar aberto a isso. E aqui no livro, a primeira parte, a gente fala sobre, a gente começa falando sobre o que te leva a fracassar, pra que a pessoa já se enxergue, veja todos aqueles problemas que ela tá fazendo, aquilo que ela tem. Por que que ela tá fracassando? Ela não tá conectada com as pessoas certas, ela tá num ambiente ruim, ela se faz de vítima, ela não assume autorresponsabilidade e uma infinidade de coisas. Aqui eu trago 17 questões que falam sobre isso. Por que que você não consegue passar? Por que que você não consegue prosperar? Essa é a primeira parte do livro. Depois a gente fala sobre os dias difíceis, que eles vão acontecer e você precisa estar preparado pra eles. Concurso público exige uma preparação muito grande, uma preparação psicológica, porque é desgastante. Você, um dia não avança, um dia você avança pouco, outro dia você avança um pouquinho mais. E é assim durante um longo período. Eu costumo dizer que o concurso público é como se fosse uma viagem. Você começa do caminho zero, do caminho 50, do caminho 100 e você tem que chegar até mil, são mil quilômetros essa viagem. Como é que você faz pra chegar lá? Dependendo do nível que você começou, você pode ter começado lá no nível 100, já no quilômetro 100. Talvez você já estudou um pouquinho mais, você teve uma graduação alinhada com as disciplinas do concurso e você já tá no nível 200, mas você vai ter que percorrer todo esse caminho. E aí no livro a gente fala muito sobre isso, sobre essa preparação que você tem que ter pra entender o teu momento e pra onde você precisa caminhar. Essas são as principais informações que a gente tem aqui. E aí, claro, o método de estudos. Como é que você vai melhorar a tua concentração? Como é que você vai melhorar os teus resultados? Como é que você vai aprender melhor e com mais eficiência? Criar hábitos melhores? Um professor e um criminalista americano, em 1982, eles criaram uma teoria. Essa teoria é chamada teoria da janela quebrada. Que quer dizer o quê? Quando você... Se as pessoas passam por um prédio e tem uma janela quebrada, ou eles quebram uma janela, se ninguém consertar aquilo, provavelmente daqui a pouco outra pessoa vai passar e vai tacar outra pedra e vai quebrar outra janela. Certo? Certo. Daqui a pouco as pessoas passam e estão vendo aquele prédio todo quebrado, o outro vai passar e vai pichar. Daqui a pouco as pessoas vão passar e vão invadir aquele prédio. Talvez até tacar fogo. E por que eles criaram essa teoria pra diminuir a criminalidade americana? Dizendo que você precisa resolver o problema quando ele é pequeno. Não deixa o problema crescer. Por que eu tô falando isso? Porque a gente pode levar essa questão pra vida. As pessoas... A gente... Por exemplo, a gente tem... Passa num lugar e joga um lixo na rua. Aí outra pessoa passa e joga o lixo também. A outra passa e também joga o lixo naquele mesmo lugar. Daqui a pouco aquilo ali é um lixão. Certo? E isso funciona com os hábitos. A gente fala muito sobre hábitos e rotina aqui também. Se você deixar pequenos hábitos ruins crescerem, eles vão se tornar monstros gigantes e vão atrapalhar o teu resultado. Então a gente precisa realmente trabalhar, cortar esses pequenos hábitos ruins e fortalecer os hábitos bons. E a parte boa é essa. Que isso funciona pras coisas ruins como funciona pras coisas boas. Então, por exemplo, se eu começo a fazer atividade física, eu vou ter... Com certeza eu já começo a me alimentar melhor. Já começa a melhorar a minha postura. Já melhora a minha autoestima. O meu cérebro flui melhor. As informações fluem melhor. Eu consigo armazenar mais conhecimento. Então são hábitos angulares que vão fazendo diferença. E por isso a gente precisa fortalecer essas pequenas coisas. Tudo isso a gente fala no livro. O livro vai tratar desses assuntos para poder realmente trabalhar. Mente e o que é necessário, ferramentas para as pessoas passarem no concurso público. Perfeito. E aproveitando esse gancho que você falou sobre hábitos, hoje o público do Cleiton é mais empresários. Pessoas que estão aí buscando empreender, tem muito resultado. Cleiton, hoje para você, se você fosse dar três hábitos que todo empresário deveria ter, o que você indicaria para essas pessoas? Três hábitos poderosos para uma pessoa que quer construir um negócio duradouro e consistente. Ela tem que ter o hábito de mentalizar e orar. Ela precisa disso. Alimentar o espírito, o espírito dela. Espírito forte. Estudo diário. Leitura. Lê muito livro. Se você não fica sem comer, sem tomar banho, não tem sentido você ficar sem estudar. Vai alimentar a mente. A mente é a alma. E o terceiro hábito poderoso que faz qualquer pessoa performar na vida é a atividade física. Colocar a endorfina. A endorfina, ela vai ajudar você a ficar mais disposto. Ela vai ajudar você a combater a ansiedade. Vai combater a depressão. Então, o empresário que está sempre exposto ali à pressão diária, se ele sempre está mentalizando e orando, construindo o dia dele na mente dele, ele está alimentando a alma dele através do estudo. Ele vai saber o que fazer, qual é a melhor decisão que ele tem que tomar, qual é a melhor estratégia que vai funcionar no negócio dele. E ele vai estar saudável, disposto, com energia e disposição para tocar a operação. É diferente o cara que chega lá, o empresário que chega na empresa e fala, porra, hoje nós vamos resolver essa parada aqui, ó. Eu vou liderar. As pessoas querem ser lideradas por pessoas enérgicas. Fala não, Thiago. O militar, que é enérgico, o líder, o sargento, o oficial, a tropa não segue mais o cara, que ele é enérgico. Tu olha, esse cara, a gente chamava de o cara padrão. Eu lembro, eu lembro de todos os instrutores que eu tive que eram os instrutores padrão e os caras que eram fracos. Tanto que eu sou muito grato, sabe, Thiago, por ter passado seis anos dentro das Forças Armadas, porque muito de liderança eu trouxe de lá. E é a maior escola de liderança do mundo. Eu sou um grande entusiasta do militarismo por ele construir esse músculo da liderança. Porque lá, no teu caso, você lidera as pessoas para passar por situações de risco, até correndo risco de vida para salvar uma outra pessoa. No exército, a gente lidera as pessoas para vencer a morte, que é que ele está disposto a dar a vida dele por um ideal. Aqui fora não tem isso no empreendedorismo. Ninguém está correndo risco de vida. A gente só está fazendo a nossa família funcionar, fazendo nossos negócios funcionar. E se você consegue liderar uma pessoa para vencer a morte, você consegue liderar uma pessoa para fazer qualquer coisa. Você ensinar uma pessoa, né? Então, você ensinar uma pessoa, se preciso for, ela sacrificar a vida dela. Aqui fora, cara, quando você pega esses mesmos ensinamentos para liderar um negócio, para tocar uma operação, eu falo, cara, é tranquilidade. Então, eu sou um entusiasta. Cara, quer aprender a liderar? Entra no mundo militar. Faz um concurso. Se você tem um filho, manda ele, cara, para as Forças Armadas, manda lá para um abrigado paraquedista, manda para um CAC, lá para um Comandos. Você vai construir um cara, ele tem uma disciplina muito grande e ele sabe liderar. As pessoas, Cleiton, elas querem referência. As pessoas, todas as pessoas, elas esperam referência e confiança. A pessoa que está na posição de liderança, ela precisa desenvolver essas habilidades. Elas não são natas, elas são aprendidas. E o militarismo te força a isso, ele te conduz a isso. Quando você faz um curso de formação de oficiais, você entra muito jovem e quando vê, você tem 20 e poucos anos e você tem uma galera que você está comandando, que você está... Pessoas com 30 anos de serviço, já, senhores, com muita experiência e você é o comandante, você é o responsável. Isso gera muito medo no início, porque você está numa posição difícil, porque você não tem a experiência que aquelas pessoas têm. Mas você precisa exercer a liderança. E um líder fraco, um líder que não é confiante, ele arrebenta com a tropa. Ele arrebenta com o serviço, ele arrebenta com tudo. Porque ele não tem coragem para tomar decisão, ele não tem coragem para tomar decisões difíceis e elas são necessárias. Quase que o tempo todo, você precisa tomar decisões difíceis. Porque as pessoas, elas esperam o quê? Elas esperam que você facilite a vida delas. É natural. A gente quer a zona de conforto. É quentinho. É tranquilo. Eu estou acostumado com isso. Mas você, como líder, você precisa fazer o contrário. Tirar essas pessoas da zona de conforto e fazer elas dar mais. Fazer elas dar o chivunk. Fazer elas dar o melhor delas. E isso incomoda muita gente. E aí, se você não tiver segurança naquilo que você faz, confiança no que você está dizendo, você acaba perdendo toda a tua autoridade como liderança. E isso acontece muito no meio militar e eu aprendi muito lá dentro também. Porque, além da liderança, você aprende essa questão de você fazer mais, de você dar mais. Porque você passa em treinamentos dias sem dormir, dias sem comer, passando frio, noites madrugadas dentro da água gelada. E quando você passa por essas situações, qualquer outro tipo de situação que venha a ter na vida é fichinha. Você aprende a lidar com isso. E, por isso, muitas pessoas que são militares ou são ex-militares são bem-sucedidos em suas áreas. Eu conheço uma infinidade de pessoas nas mais diversas áreas. Porque elas aprenderam a passar por dificuldade, elas aprenderam a superar as dificuldades, elas aprenderam a liderar na dificuldade. Isso faz qualquer um ser um vencedor e um campeão. E deixa eu te pedir uma coisa, Thiago. Eu vejo muitas pessoas falando sobre estudar, entrar em ambientes para passar em concurso. E depois que passam no concurso? Essas pessoas, elas se isolam? Essas pessoas acabam deixando-se de lado? O que você diria hoje para essas pessoas que passaram no concurso? Passei no concurso, já está resolvido? Precisa continuar estudando? O que você me diz? O Cleiton acabou de falar sobre você ter aqueles hábitos de você fazer aquelas três coisas. Estudar, orar e treinar. Eu tenho isso internalizado em mim, Cleiton. As primeiras coisas que eu faço de manhã é orar, treinar, estudar e ler. E eu coloco de separado porque eu estudo uma língua estrangeira, eu tento sempre ter isso como um hábito. Eu faço isso todos os dias. Isso não interessa o que você já passou, o que você já fez. Você precisa sempre buscar crescer. Mesmo que você já esteja estabilizado numa carreira, no concurso que você quer estar, você pode buscar conhecimentos que vão te conduzir a ser uma pessoa melhor, a ter uma inteligência melhor, a poder tratar as pessoas melhores. Porque se você está na carreira de praças, você pode ainda passar para a carreira de oficial, se você tem esse desejo. Ou se você já está satisfeito com essa carreira, você pode se tornar um cara melhor, você pode se tornar um líder melhor. E eu digo líder, não é porque você tem que ser oficial para ser líder. O soldado moderno, ele pode ser líder. Acabou aquele tempo em que o líder é só o cara que comanda. Não, hoje o soldado, ele dá exemplo para os demais e ele pode fazer toda a diferença no ambiente. É muito comum o cara que chegou moderno, ele ser escurraçado naquele ambiente e aos poucos ele entra naquela mesma frequência. Eu dou aula para os alunos aqui do curso de formação de praças e eu falo muito isso para eles. Quando vocês terminarem o curso de formação e chegarem no ambiente, seja aquele cara que faz a diferença, aquele cara que mostra para os outros com exemplo. E eles podem até não gostar no começo, mas aos poucos eles vão ter vergonha de ver você moderno fazendo e eles não fazem. E aí aos poucos, quando vê o ambiente todo, está migrado para aquele ambiente de produtividade e resultado. A liderança é algo que é conquistado. Eu lembro do meu curso de formação de sargentes, eu era o mais novo, eu tinha 20 anos. Dezenove para vinte. Pia, menino. E lá tinham militares que tinham ido para missão no exterior, missão de paz. Então, cara, eu era chibateado. Os instrutores me chibateavam e os meus próprios colegas, os outros militares, me chibateavam dentro do curso. Só que em pouco tempo, pelo fato de ter essa mentalidade de dar o melhor falar, em pouco tempo eu comecei a ganhar admiração dos caras, dos meus colegas. O que eles achavam? Esse menino aí está fazendo, imagina, dezenove para vinte anos. Pia, garoto. E eles tudo lá, missão no exterior, Rio de Janeiro, força de paz daqui. Eu falei, caraca. E eles aqui. Então, para mim era muito difícil o curso de formação de sargentes, porque eu ia para a instrução, o instrutor pegava no meu pé, porque eu era muito novo. Eu ia para o alojamento e, descanso, tinha o meu colega pegando no meu pé. Só que ser disciplinado e dar os duzentos por cento fez começar, tiveram as primeiras provas, eu era o cara que ficava no alojamento estudando, os eram um da turma. De nota, eu mandava bem na parte física e eu comecei a ganhar admiração dos caras. Então, o cara que, qualquer pessoa, ela consegue chegar no lugar e, se ela for boa, ela consegue conquistar a admiração, porque a liderança é algo que você conquista. A liderança não é o título. Você pode ser o primeiro-tenente, pode ser o capitão, isso não te faz você o líder. Você pode ser o dono da empresa, isso não te faz o líder. A liderança é um negócio que é conquistado. A pessoa deposita, ela fala assim, eu quero ser liderado por você. E o líder, ele tá disposto a servir. O maior exemplo de liderança foi Cristo e ele servia muito. Como que eu aprendi isso? Quando você tá numa operação que tem um risco real, você tá ferrado mentalmente, emocionalmente, fisicamente, e mesmo assim você tá pensando no teu supor de nada. Você tá falando, cara, será que esse cara tá bem? Aí tu percebe que é liderança, onde você já começa a esquecer um pouco de você e você começa a olhar pras pessoas que estão na sua volta, se elas estão bem. Acho que aí tu alcançou o ápice da liderança. O primeiro nível é se liderar, pra você conseguir alcançar esse nível de disciplina. E o segundo nível é quando você passa a servir os outros de uma maneira assim, você tá dando 200% do máximo da tua energia, o máximo do teu potencial pra servir as pessoas. Perfeito, Cleiton. A gente trabalha muito isso no corpo de bombeiros. A palavra já diz corpo, é um corpo. O corpo de bombeiros é isso mesmo. A gente une muito. Durante a formação, a gente trabalha essa união. Um trabalha pelo outro. Por quê? Na hora da ocorrência, do incêndio, na hora de um salvamento, é uma equipe. Se um comer bola, se um cometer algum erro, todos pagam. Inclusive, os nossos cursos têm várias imersões que são voltadas pra trabalhar essa parte psicológica. Que todo depende de cada um. Se um falhar, todos podem morrer. Inclusive, tem provas que todos morrem. Justamente pra trabalhar isso, pra que ele entenda. A gente tem uma prova, num curso de resgate veicular, em que o cara morre durante o simulado, e aí depois ele vai entrar num velório. Ele entra num velório, numa sala escura como essa, com caixão, de verdade. E lá dentro, lá dentro do caixão, ele vai olhar lá, e o que que tem lá? Um espelho. Ele se enxerga ali dentro. Eu passei isso duas vezes no curso de praça e no curso de oficiais. As duas vezes eu chorei, e as duas vezes eu ainda me arrepio em falar sobre isso. Porque isso mexe tanto contigo, que você sabe que você precisa da tua vida, e você precisa cuidar não só de si, mas dos teus companheiros também. E você falou agora há pouco, Clayton, sobre você ter sido mais jovem. Eu também fui, cara. Tanto no CFP, quanto no curso de praças, quanto no curso de oficiais. Nos dois eu era o mais novo, e eu passei pelas mesmas situações. A gente é provado o tempo todo. A gente é testado o tempo todo. E as pessoas, isso é natural, as pessoas vão... Ainda mais se você começa a se destacar em algumas coisas. As pessoas, algumas delas, vão se incomodar com aquilo e vão tentar te neutralizar. E aí você precisa continuar fazendo aquilo que você considera certo. Aquilo que você considera honrado, e aquilo que você acha que deve ser feito. E aí aos poucos você vai conquistando essa admiração, esse respeito, que é o mais importante. No CFO, eu passei... Eu fui o primeiro colocado no CFO. E por que eu falo isso? Não é pra dizer que eu sou muito bom, que eu sou muito melhor. É o zero um, pô. Zero um é bom mesmo, pô. Não é isso, cara. Não tem nada disso. E muito menos que eu era o mais inteligente. Porque a minha turma tinha caras fenomenais, fantásticos, inteligentíssimos. Engenheiro mecânico, engenheiro elétrico. Enfim, os caras que... Mestrado. Os caras muito bons, extremamente inteligentes. Mas o que que fez a diferença, o que que fazia a diferença não era ser o mais inteligente. E é isso que a gente precisa deixar claro pras pessoas. Não é só o mais inteligente que vence, mas é o cara mais disciplinado. É o cara mais focado. É o cara mais determinado. E isso eu não posso negar. Isso eu fui durante o curso de formação de oficiais. E aí quando tinha provas, o CFO é uma rotina extremamente desgastante. Você tá o tempo todo cansado. Porque você tá estudando o dia inteiro, prova física, prova intelectual. Quase todo dia tem provas. E aí você chega no final do dia, você tá esgotado. E aí a maioria das pessoas faz o quê? Vai dormir, deixa de fazer. E aí outro dia tem prova e acaba não indo tão bem. O que que eu fazia pra ter um bom resultado? Mesmo cansado, mesmo esgotado. Eu chegava em casa, eu estudava. E aí quando eu tava muito cansado que eu não conseguia mais estudar, eu acordava às quatro da manhã, às três da manhã, no dia seguinte e estudava antes da prova. E aí no final das contas, o que vence realmente é a disciplina. É a determinação e não só a inteligência. Olha só. E Tiago, deixa eu pedir pro Cleito antes, eu quero pedir pra você hoje, quais os três hábitos que você falaria pra pessoa que todo mundo que quer passar num concurso público precisa ter? Os três hábitos. Os três hábitos pra passar num concurso público. O primeiro deles, fazer atividade física. Não tem como passar sem atividade física. A tua vida toda vai melhorar se você fizer atividade física. O segundo deles, leitura. Leia, mesmo que não seja relacionado ao concurso. Aprenda. Todos os dias aprenda alguma coisa diferente, aprenda uma coisa nova. E o terceiro deles, faça, tenha consistência. Tenha consistência naquilo que você tá fazendo. Todos os dias, faça mesmo sem vontade. Se você se programou pra fazer, faça. Não deixe de fazer. Essas três coisas vão fazer você ter o resultado e você ser aprovado. Pode levar um pouco mais de tempo ou um pouco menos, dependendo da tua bagagem. Mas com certeza o resultado vai chegar. Perfeito. E Tiago, eu vi você falando muito de livros, né? Que os livros mudaram a tua vida, mudaram todos os teus resultados. Hoje, se você fosse também resumir aí, quais seriam os três livros que você indicaria pra quem quer passar no concurso, pra quem quer ter essa alta performance aí? Três livros pra passar no concurso público. O primeiro deles, esse aqui. Concurso público com a mentalidade adequada ao resultado da sua questão de tempo. Aqui você vai aprender o que você precisa de mentalidade e de ferramentas, certo? E aí, além desse livro aqui, eu indico Hábitos Atômicos, que é um livro muito interessante pra você aprender a ter mais produtividade, ter mais performance. E existem vários bons livros. Um terceiro livro, 12 Regras para a Vida. Também vai fazer muita diferença no teu resultado, porque você vai entender. E percebam que os três livros, o segundo tá mais focado em produtividade, em resultado. Os outros dois, muito em mentalidade. E aquilo que a gente já conversou. Talvez 95% seja mentalidade. O 5% é ferramenta. É conexão com Deus, conexão com a fonte, conexão com as pessoas certas, tá no ambiente certo. E, por fim, as ferramentas, que é o que vai fazer você conectar todos esses pontos. Perfeito. E, Cleiton, deixa eu te pedir uma coisa. Você disse que na época que você era sargento, você estudava muito, né? Você gostava muito de estudar e tudo mais. E, se você fosse falar assim, quais seriam os três livros que, na época do concurso, te ajudou muito? Seja pra você performar no próprio, na parte do exército, né? O qual você tava, mas também essa parte empreendedora. Cara, eu acredito assim, ó. Que a pessoa que ela vai prosperar, ela tem um nível de desejo ardente. Eu tava pensando aqui, a gente falou. A pessoa que ela prospere em qualquer coisa, ela tem um nível de desejo ardente. Ela é obscena. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. E muitas pessoas, à sua volta, elas não vão entender. Por que você é obcecado? Por que você vai paradinho em alguns ambientes? Por que você vai concentrar em você? Você vai ficar focado nas coisas que são importantes pra você? Mas, quando o resultado começar a aparecer, ela vai querer bater nas costas. Ela vai querer se conectar contigo. Então, seja o cara obcecado. Seja o cara obcecado da mesma. O Napoleão Hill fala, desejo ardente. Pessoa de sucesso, ela tem desejo ardente. Você pode sentar com qualquer pessoa que tem resultado. Ela tem um nível de desejo ardente. Ela não negocia, ela não brinca, ela faz o que precisa ser feito. Falando sobre três livros, eu tenho três livros aqui que são livros pra vida, sabe? Três livros que são poderosos mesmo. É o Hábitos Atômicos. Muitas vezes a gente acredita que a gente quer fazer coisas muito difíceis. E uma das leis de mudança de comportamento é fazer os hábitos se tornar fáceis. Então, se você quer treinar, coloca a tua roupa do lado da cama que você vai conseguir treinar. O segundo livro, o primeiro que é mais importante, é você realmente entender que você tem um ativo chamado tempo e esse ativo é limitado e você precisa colocar ele no lugar certo. É otimizar o recurso. Eu chamo de dias investidos e dias inúteis. Então, você precisa investir mais dias pra que você tenha um retorno, primeiro que é mais importante. E sete hábitos das pessoas altamente eficazes. O escritor desse livro foi mentor de vários presidentes dos Estados Unidos. Ele já é falecido, porém as sete lições que ele traz nesse livro são lições transformadoras. Então, Hábitos Atômicos, primeiro que é mais importante, sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Pode anotar aí que é na certa. Perfeito. E, Tiago, eu queria fazer uma pergunta pra você. Voltando a essa questão do concurso, eu vejo muitas pessoas falando Ah, sábado e domingo não existe. Você tem que estar disposto a estudar. E qual que é a tua visão sobre isso? Realmente, sábado e domingo não existe pra quem quer passar no concurso? Tem que estar disposto? Como que é essa questão? Você tem que estar organizado. Você tem que ter um planejamento e uma estrutura pra ser aprovado no concurso público. Porque você tem que entender que você tem uma jornada. Você tem uma viagem pra percorrer. Você precisa percorrer todas as distâncias, todos os quilômetros, senão você não vai chegar lá. Mas como é que você vai percorrer uma viagem de mil quilômetros sem parar? Ou de dez mil quilômetros sem parar nenhuma vez, sem descansar? Então você precisa estar estruturado e organizado pra que você tenha os teus intervalos. Porém, isso precisa ser muito bem planejado. Porque senão as pessoas se enganam. Elas acham que estão descansando o suficiente, talvez estão descansando muito mais do que deveriam. Isso tem que ser muito bem organizado e muito bem estruturado. Isso que a gente faz na tribo Shivunk. Organizar a vida da pessoa. Porque não são coisas desconexas. A vida é interligada. O teu trabalho, os teus estudos, a criação dos teus filhos. São todos pontos conectados. A gente precisa, então, organizar primeiro a tua vida, depois a tua rotina, pra daí sim planejar o teu cronograma de estudo. E aí você vai, então, ter esses intervalos, mas na quantidade suficiente. O Cleiton falou agora de ser obcecado. E isso faz muita diferença, Cleiton. Eu vou te contar, cara, que eu acredito que eu... Quando eu tava estudando pro CFO, eu tinha na porta do meu quarto dez frases coladas, escritas lá. E uma delas era a seguinte. Obcecado é a palavra que os preguiçosos usam pra descrever as pessoas determinadas. Essa era uma das frases que estavam lá. E as pessoas viam e riam. Os meus amigos, eles riam daquilo. E pode ser besteira. Pode ser o que você quiser pensar. Mas deu certo. Pra mim deu certo. E eu continuo fazendo isso. Porque continua dando certo. Uau. Cara, o cara me fala assim, ó. Faz dois vídeos. Faço cinco, mano. O cara falou, Brunel. Você tem que fazer quarenta. Eu falei, vou fazer cinco. Quarenta e quarenta e cinco dias. Eu falei, vou fazer cinquenta nessa semana. Já dizia Aristóteles, né? Excelência não é um ato. É um hábito. É isso aí. É o mantra militar. É repetição com correção. Até exaustão leva à perfeição. Você não vai ficar bom nunca naquilo que você faz às vezes. Que você faz pouco. Então você faz. Olha pro que deu errado. Corrige. Refaz. Até ficar fácil, tudo é difícil. E só fica fácil quando você repete. Não tem outro jeito de ficar fácil. Seria melhor se fosse pior. E sempre ser. Cara, os mantra militar é os melhores que tem, né, Thiago? Os melhores de todos, cara. Aquilo vai fritando na mente do cara, mano. E parece besteira. E parece clichê. Mas não é por acaso. É porque funciona. É programação, né? Porque o militar tem essa fama de determinado, de organizado. Porque não tem outro jeito. Ou você é organizado, ou você não sobrevive naquele mundo. Você tem uma rotina tão exaustante durante a formação, exaustiva, que se você não for organizado, se não aprender na marra a ser organizado, você vai morrer. Você vai sofrer. Uau. Top demais. Isso aí. Legal, hein? Tá poderoso aqui o papo. Nós estamos quase chegando. Quase uma hora de podcast. Você viu, Thiago? O cara vai batendo papo aqui. Vai batendo papo aqui. Tem um monte de história pra contar. Vamos marcar o outro. Vamos só contar as histórias, né? Só contar as histórias. Porque tem as histórias, né? A história do curso de formação, tem a história de ocorrência. Tem várias coisas aí que dá pra contar. Kennedy, vamos fazer as considerações final aí do podcast? Qual que é a tua? O que você aprendeu no podcast? Fala alguma coisa aí. Você só tá perguntando aí. Você não tá ensinando nada pra essa galera aí? Não, eu tô só ouvindo hoje. Tô aprendendo. Que isso, irmão. Mas eu entendi realmente que o quanto que essa questão do militar, né? Auxilia em todas as áreas da vida. Eu convivo um pouco mais com o Cleiton, né? Diariamente. Agora também com o Thiago. E eu aprendo várias coisas com esse âmbito. Mas uma delas é realmente você ser obcecado, sabe? É você querer. Você quer aquilo mesmo? Não. Você quer mesmo ou não? Não. Se você quer, então você vai e faz. Independente do que acontece. Porque na vida, o que acontece? Na vida, muitas vezes, vai surgir vários obstáculos. Entende? Só que o único responsável é você. Então é o que você vai fazer em relação ao que vem pra você. Então, aprendi muito com vocês. Demais. Tiago aí, muito obrigado aí pela tua presença. E vamos com certeza marcar outro que tem muita história aí pra contar. Top demais. Tiagão, faz as suas considerações no final. Manda tua mensagem aí. Qual que é? No que você acredita? Qual que é o teu ideal? E também fala pras pessoas como que elas entram pra tua mentoria. Como que elas conhecem você. Aproveita o teu momento. É teu. Primeiro, agradecer o convite de vocês. Foi realmente... Passou muito rápido. Aqui a gente conversou, bateu papo. Muito descontraído. Muito legal mesmo. Bacana. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Agradeço aí pelo convite. E a mensagem final, a mensagem que eu deixo é que não tem outro jeito. Não tem como você ter resultado sem você pagar o preço. Existe um preço a ser pago e você precisa estar consciente disso. O primeiro passo é tomar a consciência. Você já percebeu que você tem que pagar esse preço. Existe um pedágio, um caminho a ser percorrido. E agora, tendo essa consciência, você precisa buscar. E os obstáculos vão chegar, os dias difíceis vão aparecer. Você vai ter dificuldade, você vai ter vontade de desistir. Mas isso acontece com todo mundo. Isso não é um segredo, não é nenhum privilégio. Vai acontecer com todo mundo. E como que você faz pra evitar a desistência? Uma delas. Primeiro descansando. Depois estando no ambiente certo. Conectado com as pessoas certas. Isso é o que vai fazer você continuar. Porque quando você estiver com dificuldade, quando você estiver cansado, as outras pessoas, a vibração daquelas pessoas vai te carregar. E aí você vai continuar. E vai continuar mais um dia e mais um dia. E quando vê as coisas aconteceram, os resultados deram certo. Essa é a mensagem que eu deixo. E pra quem quer me conhecer um pouco melhor, quer se conectar comigo, Instagram, arroba Thiago Lucian. Thiago sem H. Lucian com N no final. Segue lá no Instagram. Canal Dicas de Bombeiro no YouTube. Também pode me encontrar lá. Me manda direct no Instagram, se tiver interesse. A tribo Chivun que tá lá. Eu tô explicando como é que funciona. Tem ali os destaques. As pessoas podem encontrar também. E conversa, troca uma ideia comigo ali. Vou ter o maior prazer em te receber lá. E poder conversar. E explicar um pouco melhor como é que funciona. E te colocar nesse ambiente que vai te levar até a aprovação. E vai te fazer se tornar um bombeiro militar. Seja praça ou seja oficial. Mas que vai te fazer realizar esse sonho aí de ter um emprego justo. Um emprego nobre. Um emprego com 98% de aceitação da população. Que é o que faz a maior diferença. Talvez isso seja muito maior pra mim. Muito maior que o salário. Eu falo isso pra Gabi com frequência. Aonde eu vou. Eu tô com essa camiseta aqui. Bombeiro, né? A camiseta nossa. E aonde eu vou as pessoas te conhecem como bombeiro. E elas te tratam diferente por isso. Simplesmente por você ser bombeiro. Você é tratado muitas vezes de uma forma mais carinhosa. Mais cuidadosa. Porque elas sabem. Que lá no dia que você tá trabalhando. Você também tá fazendo isso por alguém. Você tá sendo cuidadoso com alguém. Perfeito. Top demais. E onde que eu consigo essa camisa aí? Você não falou agora. Essa camiseta aqui. Ela é a nossa loja, né? Dicas de Bombeiro. Lá no Instagram também. Dicas de Bombeiro Oficial. Lá você consegue acessar elas. Ou no próprio site. www.dicasdebombeiro.com Lá você tem oito modelos de camisetas exclusivas pra bombeiro. E por que elas existem? Porque há um tempo atrás. Alguns anos. Eu queria ter a minha camiseta de bombeiro. Exclusiva. Com qualidade. Com tecido bom. E eu não conseguia encontrar pra comprar. Falei, vou criar. Vou criar. Criei pra mim usar. E aí as pessoas começaram a pedir. E aí a gente criou uma loja. E hoje elas estão aí disponíveis pro Brasil todo. Pra quem quiser acessar. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E você Cleiton? Deixar a mensagem final. É... Para de se esconder. Você foi criado por um ser criativo. Pra ser mais. Pra fazer mais. E você tá se escondendo. Então... Responde aí o teu chamado. Não serve ao mundo ser pequeno. Não acredito nisso. Você não veio no mundo pra ser pequeno. Não importa qual que é a situação que você tá passando. Não importa como que tá a tua vida hoje. Não importa. Não importa. Não importa como é que tá a tua empresa. Não importa como é que tá os teus negócios. Se você se conectar com as pessoas certas. Se você tá nos ambientes certos. Se você tiver informação. Você vai poder fazer o que você quiser da sua vida. Mas eu sei. E você também sabe que você veio pra ser mais. Essa é a mensagem final. Tamo junto. Tamo mais. Esse foi o MVCast. O podcast da alta performance. Tropa. A gente presta a continência aqui. Isso aí. Tamo junto. Tamo junto. Até depois do fim. Pode cortar aí. Valeu. Valeu.